O dólar começou a semana em R$ 5,80 no pregão de hoje. Os investidores estão de olho na taxa de juros dos Estados Unidos, que mantém o dólar forte ante outras moedas e também nos efeitos da pandemia da Covid-19 no mundo. Na última sexta-feira, a moeda subiu 1,25% e atingiu R$ 5,74. No ano, a valorização do dólar já chega a 10,64% e em 12 meses a alta é de quase 15%. Então vamos aqui a cotação do dólar na tela do Mercado e Companhia. Acompanhem comigo. O dólar comercial vem da R$ 5,78 mais 6 com alta de 0,78%. E a projeção do dólar para o fim deste ano foi mais uma vez revisada para cima. Vamos ver as atualizações dos indicadores da economia brasileira no relatório Focus, do Banco Central. O câmbio para o fim de 2021 passou de R$ 5,30 para R$ 5,33. O IPCA 2021, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 4,71% para 4,81%. A projeção do Produto Interno Bruto, o PIB, saiu de 3,22% para 3,18%. E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, segue em 5% para o fim deste ano. E para entender o movimento do dólar e a tendência para os próximos dias, eu vou conversar agora com o economista André Perfeito. Uma boa tarde, André. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. André, quais são os principais fatores que levam o dólar a subir hoje? São os mesmos fatores que influenciaram na revisão de alta do relatório Focus? Bem, olha, tem vários fatores. Acho que a principal coisa hoje, particularmente, a gente não é bem o real que está fraco, é o dólar que está forte. O dólar está ganhando contra a maioria das moedas do mundo. Internamente, a gente tem motivos que conspiram para isso. Existe uma preocupação a respeito da dinâmica fiscal, muito ruído político. Por exemplo, acabou de ser afastada, o que indica o Ernesto Araújo, até tem que confirmar essa notícia, acabou de ser divulgado. Isso daí gera de novo ruídos a respeito da administração da dívida pública no Brasil, porque tem outros assuntos mais importantes sempre com a dívida pública. Pegou muito mal a questão do orçamento. O ano passado, a semana passada, que foi aprovado, o orçamento de 2021 está frágil, já está todo furado. Então, isso daí tem gerado preocupações muito fortes. E, adicionalmente, isso é uma matéria, em um grande jornal, nesse fim de semana lá fora, com o diretor-geral, com o secretário-geral da ONU, onde ele aponta que existe um risco, sim, para você ter um problema da dívida de países emergentes. E do Brasil não é diferente. A gente tem visto aí uma situação onde os juros continuam subindo, a inflação continua muito forte. E, apesar da taxa estar baixa, quando a gente olha a Selic, a impressão é que ela está baixa. Todos os juros futuros estão muito mais altos e o prazo diminuído. Então, é uma situação preocupante. E o que deve movimentar o mercado no fim desse mês e no início de abril? A tendência continua de câmbio acima de 5,70? Eu acredito que sim. Não tem como você pensar. Se você colocar em uma lista potenciais boas notícias e potenciais más notícias, a lista de uma notícia tem de continuar mais alta. A única boa notícia que a gente pode ver no horizonte aí é se a vacinação realmente continuar forte. É uma coisa que ainda não... Enfim, está em um ritmo relativamente melhor, mas nada que melhore a impressão, a opinião dos economistas, do mercado de forma geral. Eu acho que vai continuar pressionado, sim, o câmbio ao longo desse ano. Eu acho que vai terminar o ano de 5,70, um pouco abaixo disso daí, mas o mercado está achando que é 5,30. Então, eu estou projetando mais do que o mercado está falando. Muito bem, André Perfeito. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Mercado e Companhia. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho